Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos bem-vindos ao nosso Tarot do Dia, próximas 24 horas reveladas. O que vai acontecer rápido em sua vida? Vamos descobrir agora juntos? E para isso peço para que você se conecte com uma das nossas três opções de leitura. Temos Santa Saracali, que será o primeiro deck, a primeira leitura. Cigana Esmeralda, que será a nossa segunda leitura, nosso segundo deck. E por fim, para finalizar, a Cigana da Magia, que será a nossa terceira leitura. Com qual das três opções você se sente mais atraído, mais conectado e mais conectada? Se você sente que deve ouvir as três, duas ou apenas uma opção, fique à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Ao final da terceira leitura, teremos a nossa oração intencionada, a Nossa Senhora desatadora dos nós. E se você deseja participar conosco da nossa oração, nessa grande corrente do bem que formamos aqui, deixe seu nome aqui abaixo nos comentários, que eu tenho certeza que ela vai interceder por você, vai promover a abertura de caminhos, trazer o sucesso, o progresso e a vitória para a sua jornada de vida. Tenho certeza disso, eu me intenciono junto com vocês, pois também sou devota de Nossa Senhora desatadora dos nós. Mas agora, vamos ver o que as próximas 24 horas lhe reservam? Lembrando que esse vídeo não tem prazo de validade, o importante é o dia que você chegar aqui nessa mensagem, porque eu tenho certeza que o universo é perfeito e tem uma mensagem canalizada para ser entregue a você, aqui nesses próximos minutos. O que vai acontecer rápido em sua vida, vamos descobrir juntos? Vamos iniciar com quem se conectou com a energia de Santa Saracari. Vou deixar Cigana Esmeralda e Cigana da Magia aqui ao lado, que respectivamente serão nossa segunda e terceira leitura. E vamos iniciar com Santa Saracari. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu mando celestial, afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Santa protetora do povo cigano, povo da boa sorte. Vamos lá, próximas 24 horas reveladas tarô do dia. Aqui já me fala sobre grandes problemas, grandes obstáculos que finalmente serão superados. Eu vejo que com firmeza, com esforço, força de vontade, perseverança e resistência, você vai superar os limites e vai conquistar as vitórias que você tanto busca. Vejo sim, vitórias, desafios, conquista sofrida, conquista com orgulho, aqueles esforços mediante a sua provação, os seus sacrifícios necessários, você se superando com convicção e dando fim a um karma. Vejo um auxílio de alguém, algum amigo, alguém querido por você, fraterno, ou até mesmo pode ser o seu cônjuge, adequa a sua realidade porque estamos em uma tiragem coletiva. Vejo alguém vindo em teu auxílio, te auxiliando realmente a você ampliar a visão e alcançar realmente a rota de solução e de saída para essa causa. Aqui me fala também sobre causas na justiça, pagamento de boletos, contratos, convites, tá? Vocês trazendo soluções, algo nesse cunho, tá? Fala sobre trabalho, profissão e estudo para você usar o intelecto, desenvolver o poder da mente realmente. Se você sente que deve fazer alguma especialização, algum curso técnico, está tendo essa vontade, não postergue, aproveite o dia de hoje realmente para tirar esses planos do campo das ideias e realmente botar em prática, tá bom? Vejo alguém com um bom nível cultural junto a você, tá? Te trazendo esclarecimento, pode ser um tipo um mentor, um professor, alguém realmente te trazendo ensino, agregando valor à sua experiência de vida. Vejo ação, coragem, vigor, satisfação, uma alegria intensa. Pela conclusão dessa situação, você comemorando realmente, é bom ver que os seus esforços são recompensados, principalmente nesse dia de hoje. Fala movimentação e energia de ação rápida, boas notícias e imediatismo. Aos que estão solteiros, vejo a possibilidade de alguém se declarar para você sim, nesse dia de hoje, ou demonstrar segundo as terceiras e quartas intenções, porque eu vejo parcerias e uniões. A quem já é casado, aqui, fala sobre comemorações na conquista, na vida a dois, tá? Não precisa ser necessariamente ligada a vocês dois, mas a felicidade do um é também a conquista do outro, né? Eu vejo uma união muito equilibrada. Algumas de vocês pedindo de namoro ou de casamento, também adequam a sua realidade por estarmos numa tiragem coletiva. vejo, tá? Aqui também, que o trabalho em equipe será muito favorecido no dia de hoje. Vejo um acordo ou um consenso sobre algo, gerando aí boas colheitas indo além do dia de hoje, tá? Fala sobre proteção, vejo aqui a necessidade de você confiar em você, invista na sua autoestima, na sua confiança, porque tem boas oportunidades e êxito para você. Resolução dos problemas no dia de hoje, de ordem, se tiver algum problema de ordem afetiva, tem solução para você. Luz para algum problema, realmente, que você já estava dando como causa perdida. E aí vem a surpresa da vida. Saiba que há uma necessidade também de você ver a longo prazo uma possibilidade de uma viagem, para você mudar os ares, tá bom? Para você respirar novos ares e o planejamento começa com essa solução, você vendo uma brecha para abrir a agenda, poder tirar um momento para você, para você respirar novos ares, porque tem proteção espiritual, tá bom? Veja a chegada de alguém que você não viu há um certo tempo, também aparecendo aí no dia de hoje, e você se adaptando às novas situações. Você se adapta muito bem às mudanças. Isso não é problema para você. O problema é ficar com situações que não trazem soluções, está ali empacando, e eu vejo isso se desempacando da sua vida, de uma certa forma, tá? Tem sim equilíbrio, tem mudança de rumo. Com essas consequências, mudanças de rumo, novas decisões, novos caminhos, uma energia revigorada para o dia de hoje, para você, tá bom, meu amigo? Tem sorte, tem êxito, tem inspiração e sucesso. Felicidade e você sendo recompensada. A sua luz própria, tá? Aproveite a estrela, a jornada de uma estrela, ela nasce, ela brilha, mas em um momento ela explode, e a luz se esvai, né? E vem essa condição para você. Aproveite esse momento de brilho, desse momento de conquista, desse momento de soluções que vem para você. Aproveite esse momento de brilho realmente para você demonstrar os seus pontos de vista, para você conquistar novas áreas, novas mudanças e invista no seu intelectual. Nesses próximos 24 horas, tá bom? Os caminhos estão abertos, vitórias, conquistas, consolidações. Vejo, sim, movimentação no campo sentimental, mas movimentações positivas. Tudo fluindo positivamente. Então, entra num ciclo, né? De energia de realização para você. Vamos agora, quem se conectou com a energia da Cigana Esmeralda, próximas 24 horas reveladas. O tarô do dia vai te trazer o que vai acontecer rápido em sua vida. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial. Afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora Protetora dos Ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Autoreze o plano espiritual para que se manifeste, e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Cigana Esmeralda, revele e fale a nós as próximas 24 horas reveladas. Tarô do dia, o que vai acontecer rápido em sua vida. Veja honraria, tá? Aqui tem honraria para você. Tem as forças cósmicas atuando, tá? E espirituais. Dê mais atenção à sua intuição. Tem solução de mistérios. Vejo aqui algo vindo à tona. Sim. Pessoas que tentaram, sim, gerar intriga, fofoca, rivalidade, te colocar em engano, te omitir em algo. Eu vejo a solução. As forças cósmicas, espirituais e até o seu próprio empenho, tá bom? A sua própria intuição te levando para a solução de um mistério. Escuta a tua intuição, tá bom? E use da criatividade, porque vai ser fundamental para você tirar aí a máscara de alguém. É um período de glória e reconhecimento dos seus valores e esforços, tá? Vejo realmente. Pode ser que você se depare, pode ser que nem seja ligado diretamente com você, mas uma revelação de uma traição. Você pegar alguém na botija com a boca no... Sabe aquela situação que a pessoa acha que ninguém está vendo e ouvindo? De repente você estava no ambiente e aí fica aquela... Parece que tem um elefante dentro da sala, né? Então, você aí vendo realmente uma situação que vai... Você vai ficar desconfortável, tá? Alguém que pode achar que... Ah, se você ouvir, você não vai contar. Pode ser até que você não conte, mas você reconhece que aquela pessoa é uma pessoa de caráter duvidoso. Que você até tinha um certo apreço e carinho, mas de repente, né? Você vê que se faz isso com o Francisco, por que não vai fazer com tininha, né? É... Né, são... E tem outra. Cuidado com o dinheiro, tá? Porque eu vejo pessoas aqui vindo te pedir dinheiro emprestado, que você seja fiador de algo, tá? Se você espera a volta desse dinheiro, então nem empresta. Se você tiver sobrando, tudo bem. Aí você quer fazer de bom coração, como uma doação espontânea. Assim, você empresta, mas deixa subentendido. Tá, tá emprestado. Mas se voltar ou não voltar pra você, não vai fazer diferença, tudo bem. Mas se você espera a volta do dinheiro, nem empresta. Porque pode vir a gerar estresse pra você, sim. Tá, porque eu vejo aqui alguém querendo, também querendo te usar pra formar uma parceria. Ah, eu tenho um negócio ali, esse negócio... Sabe aquela promessa muito mirabolante? Sabe? Falsa promessa. Tem cuidado, tá? Porque tem gente aí com... Sem escrúpulo mesmo. Confia desconfiando. Promessa... iPhone de dois mil reais. Meu bem, aqui você já tá vendo que o negócio não tá certo. Entendeu? Eu tô só dando um exemplo aqui. Então, não quer ter perca, não quer ter estresse, tá? Já nem vai. Tá bom? É algo que você consegue sentir. É algo que tá ali, ó. O alerta. Ó, isso aqui não vai dar certo. Nem vai, nem vai. E aí você vai pra quebrar a cara? Fica aí a atenção, tá? Veja alguém chegando de longe pra você. Aqui fala muito de pessoas que têm amores distantes, tá? Amores de outra terra. Vendo essa pessoa entrando em comunicação com você. Ficando até um pouco com ciúme de alguma situação. Aí vocês aí se reentendendo. As pessoas viam alguma coisa. Que interpretou de uma forma equivocada. Pela distância, né? A questão do relacionamento à distância tem esses problemas. E aí vejo aí vocês realmente podendo se reconectar ou explicar e ficar tudo numa boa junto a essa pessoa. Se não é amor distante, é próximo, adequa a sua realidade. Porque eu vejo vocês se reconectando. Depois de um pequeno ciúme, o desentendimento, tá? Alguma situação de... Realmente houve aí uma interferência, um ruído na comunicação entre vocês. Nada que fira a integridade ou a dignidade de vocês. E aí vocês podendo ter uma conversa com essa pessoa. E reestabelecer aí a felicidade, a sabedoria dessa conciliação. E em voltar a ter o equilíbrio entre vocês. Vejo até grande presente essa pessoa. Ou essa pessoa até podendo vir te pedir desculpa por ter levado pro outro lado. Querendo se redimir com você. Te dando aí um presente, um agrado, tá? Vejo também uma energia de segurança, proteção e equilíbrio pra você no dia de hoje. Tem alguma ligação afetiva aqui? Onde você passou a sua maior parte do tempo. Aí pode ser trabalho ou casa, adequa a sua realidade, tá? Foca aí, se dedica, porque eu vejo promoção e entrada de dinheiro. Eu vejo as coisas bem positivas nesse setor aí pra você. Fluindo aos que estão desempregados. Tem possibilidade, envia o currículo, porque eu vejo possibilidade aqui de entrevista de emprego. Ou até um freelancer, uma coisa rápida. Mas que entra um dinheiro pra você. E dinheiro nunca é demais pra gente nesse período, né? Todo mundo aí querendo uma oportunidade. Vejo algo você podendo ser retribuído financeiramente, realmente. Nesse dia de hoje, agarra oportunidade. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado a cada um de vocês que chegaram aqui em nosso canal. E vamos agora a nossa terceira leitura. Pra você que se conectou com a energia da cigana da magia. Lembrando que ao final dessa leitura, teremos a nossa oração. A Nossa Senhora é desatadora dos nós. Onde nós vamos pedir e intencionar que ela interceda por nós. Abra os caminhos. Desate os nós de nossa vida pra que tenhamos um futuro próspero com realizações e progressos. E se assim você deseja participar da nossa corrente de oração, deixa seu nome aqui abaixo. Que nós vamos juntos ao final dessa terceira leitura. Com a cigana da magia, onde ela vai revelar. As próximas 24 horas, no seu tarô do dia, o que vai acontecer rápido em sua vida. Vamos descobrir agora? Firme seu pensamento. Que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial. Afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Opa, tchau, virou uma carta aqui. A casa. Virou, vou trazer de volta. Harmonia. Vamos lá. Turizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Próximas 24 horas reveladas. Olha pra si, eu só tenho a sensação que ele tá rindo pra mim. Eu juro pra você que dessa imagem... Ó, eu vejo alguém forte, tá? Alguém até um pouco desengonçado, sabe? Um pouquinho assim, desengonçado no sentido do... É que tem gente que é, né? Mais desenvolta. Essa pessoa é um pouquinho desajeitado, mas não desastrado. Ou desastrada, entendeu? É uma pessoa um pouco... Falta, né? Aquela articulação. Você vê que a pessoa tá sem jeito diante de alguma situação, tá? E essa pessoa querendo demonstrar pra você um amor, um carinho nesse dia de hoje. Por você, tá? Eu vejo aqui uma paixão, uma vontade de querer se entregar pra você ou pra uma causa. Também pode ser que você tenha em comum, que você está buscando parceiros. Eu vejo essa pessoa, tá? Com um lado muito sensível, generoso. Uma pessoa muito generosa, tá bom? Uma pessoa forte. Quem olha pensa que é uma pessoa bruta, que é uma pessoa assim, sabe? Os brutos também amam, compreende? Mas quem conhece vê que é uma pessoa assim, de uma generosidade, de um lado humanitário tão grandioso, sabe? Ou grandiosa. E é uma pessoa que é ligada muito à emoção. E eu vejo você tendo muitas alegrias junto a essa pessoa, tá? Interessante. Essa pessoa, ela entra te trazendo um auxílio, tá? Por esse jeito, meio desengonçado, assim. Meio que sem ser a intenção, mas essa pessoa acaba te protegendo de uma situação onde podia ocorrer, tá? Uma briga ou desentendimento. Mas a presença dessa pessoa, ou essa pessoa tomar uma atitude de te tirar do ambiente, ou realmente mudar o assunto, vai te tirar de uma situação que poderia vir a trazer uma briga, uma rivalidade, algo nesse sentido, tá? Eu vejo realmente... Podia gerar uma desarmonia momentânea ali, uma situação de disputa. E a presença, a ação dessa pessoa, tá? Que vai estar no mesmo local, junto com você, te protege, te blinda de algo, de algum desentendimento, tá bom? Com sócio, com amigos, assim. É como se essa pessoa estivesse no lugar certo, no momento certo, sabe? E essa pessoa agindo muito pela emoção. É como... não é uma... não chega a ser um advogado. Não é aquela pessoa estar advogando por você. Mas essa pessoa intervindo em seu favor. E aí, trazendo a luz aí pra você, trazendo o êxito, uma calma, uma tranquilidade, uma segurança, lucidez diante das pessoas que vão estar ao redor, tá? Com relação à situação, uma estabilidade, concretização, tá? É aquela... você dá aquela balançada... Se não tivesse auxílio, talvez, dessa pessoa de estar no momento certo, na hora certa, O desfecho podia, sim, levar a desentendimento, a quebra, a ruptura, tá? Com alguém, com a situação ou com algo, né? Mas que a presença dessa pessoa junto a você vai exatamente evitar essa quebra, essa queda, tá? Te trazendo essa solução, uma saída realmente positiva. Não é uma decisão que você vai tomar, mas você vai poder deixar as coisas à clara pra que eles se te cercam ali. E aí vem conhecimento, descobertas de outras perspectivas, novos horizontes, aí a ação, a atitude, os resultados e mudanças positivas. Onde o ciclo, num todo, vai compreender, né? Vai enxergar de uma outra forma uma situação, superando esses obstáculos ou esses ruídos aí que podem estar aí nessa situação. Adeque à sua realidade, porque estamos numa tiragem coletiva, tá? Aqui eu vejo também o livre-arbítrio, os caminhos na sua vida. Você tendo o poder de uma escolha. Aí já é uma outra situação que nós estamos falando, tá? Você tendo que fazer uma escolha. Na vida, há uma saída pra tudo, tá? Tenha certeza disso. E a escolha é sempre nossa. Então, há essa necessidade de você fazer essa escolha. Tem uma força de vontade e persistência muito grandiosa em você, tá? Então, tenha firmeza e convicção pra você realmente... Fala aqui também de você poder investir, de diversificar aí algum negócio, algum empreendimento. E pode ser por isso que as pessoas batam de frente com você aí em algum momento e essa outra pessoa interceda e fale, não, vocês têm que abrir a mente mesmo. O mundo mudou, é um novo normal. As coisas têm que fluir, né? Não é achar que internet, que celular, você tá ali só se tá conversando. Não, você tá fazendo negócio, tá conversando com alguém do outro lado do Brasil pra enviar material, enviar produto, entende? Então, o mundo tá conectado e algumas pessoas, infelizmente, ainda têm um certo receio, ainda têm que quebrar certos paradigmas. E aí, o novo, quando chega, é que nem o mito da caverna de Platão. Vocês conhecem? Que ficam todos ali, acorrentados, dentro de uma caverna, olhando pra parede. Onde a única imagem que eles têm é a projeção de uma luz de vela deles próprios, da sombra deles próprios. Só que um consegue se libertar e consegue ir pra fora. E quando volta e conta o que viu lá fora, as pessoas não acreditam, porque elas têm apenas aquela perspectiva. É como se fosse essa situação. Agora ficou claro e evidente, tá? Deu pra compreender a ação desse urso. E aí, esse urso traz exatamente esse reconhecimento de como você amadureceu, de como realmente você tem a ideia de que é importante desenvolver certas estratégias, tá bom? E muito cuidado com o bajulador daqui pra frente, tá? Sempre confiar desconfiando. E vejo você tendo a escolha. Aqui, também me fala sobre, talvez, você se separando no caminho aí de alguém. Vocês seguindo rotas diferentes, tá? Com alguém, com algum conhecido seu. Alguém que você tem um carinho, mas não que tem um convívio diário. Mas vocês realmente, cada um seguindo uma rota. E aí, você ir numa despedida, realmente. Sabe? Esse rito de passagem. Começa aqui nessa tiragem aqui, tá? Mas fora isso, muita consolidação, abertura de caminhos, soluções. E tá tudo muito positivo também sentimentalmente. Pra algumas de vocês, vejo que vocês podem ter passado, sim, pro desentendimento. Com alguém que você se relacionava ou estava se relacionando. Segue seu caminho, tá bom? Nada de ficar aí chorando migalha ou querendo a atenção dessa pessoa. Vive tua vida, teu momento. Que lá na frente do caminho de vocês pode se reencontrar, sim. Mas você tem que deixar as coisas acontecerem naturalmente, tá? Porque eu vejo aqui intervenção de terceiros. Pode ter ciúme, intriga. Então, vai ser uma energia que você vai gastar. Que você podia estar investindo em outro setor da sua vida. Pra aqueles que já tem alguém. Fala que essa pessoa tem um ciúme de você. Muito grandioso, assim. Ou se tem, não demonstra também. Pode ser. Mas que fora isso, tá tudo bem. Vejo vocês se reencontrando, tendo conexão com essa pessoa. Momentos aí de conversa, de como foi seu dia. Tá tudo muito bem aqui. O lado sentimental de vocês não é o problema aqui, pra quem tem alguém. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Muito obrigada pela sua interatividade. E vamos agora a nossa oração. A nossa senhora desatradora dos nós. A quem se intencionou junto conosco e deixou seu nome aqui abaixo. Vamos juntos? Que Virgem Maria, mãe do belo amor, mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos. Pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta teu olhar compassivo sobre nós e venha o amaranhado de nós que há em nossas vidas. Tu bem conheces o nosso desespero. Tu bem conheces que nós estamos com dores e estamos amarrados por causa destes nós. Maria, mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida de teus filhos. Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor. Junta teu filho e meu libertador Jesus. Recebe hoje em tuas mãos este nó. Te peço que o desate para a glória de Deus e por todo o sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças. A riqueza das minhas misérias. A liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve as nossas súplicas. Nos guarde, nos guie e nos proteja. Ó seguro refúgio. Maria, desatadora dos nós. Rogai por nós. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. E a gente se vê num próximo contato. Aqui do nosso universo. Do Clarividência Online. Até a próxima. Tchau. Tchau.